Caros professores da Rede Municipal de Educação de Goiânia, é uma honra estar aqui para expressar nossa profunda gratidão. A dedicação e paixão que vocês demonstram todos os dias moldam o futuro da nossa cidade. Em nome de toda a equipe administrativa, quero agradecer a vocês por serem a força motriz por trás do sucesso de nossas escolas. Seu empenho incansável e amor pelo ensino inspiram a todos nós. Professores e professoras, vocês moldam não apenas mentes, mas também vidas. Seu compromisso com a educação é uma luz que ilumina o caminho para um futuro mais brilhante para as nossas crianças e estudantes. A vocês professores, nosso respeito, nossa admiração e agradecimento. Obrigada por fazerem a diferença na educação de Goiânia. Professor, parabéns pelo seu dia. Professor, parabéns pelo seu dia. Professoras e professores, parabéns pelo seu dia. Professor, 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 parabéns pelo seu dia.